No Tocantins, em 2022, cerca de 40 mil famílias foram incluídas no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica, com desconto de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda e de até 100% para indígenas e quilombolas, o que possibilita o programa do governo federal. De acordo com a Concessionária da Energia Elétrica, o Tocantins tem 161.820 cadastros de tarifa social ativos. O número representa 25% dos 640 mil consumidores do Estado. O cadastro segue aberto para mais famílias participarem do programa. Para participar, o cliente precisa manter o cadastro único pelo programa social, atualizado junto ao Centro de Referência e Assistência Social do seu município. Veja os requisitos. Ter renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, família comportada de doença que precise de aparelho elétrico para tratamento, nesse caso com renda mensal de até três salários mínimos, famílias indígenas, quilombolas ou com integrante que receba benefício de prestação continuada. A concessionária informou que as famílias que estão com o cadastro do Cade Único atualizado, mas ainda não recebem o desconto na fatura, podem conferir na própria conta de luz se pode receber o benefício ou não. Os clientes que não conseguirem realizar o cadastro, precisa procurar o Cras mais próximo. Os descontos são proporcionais ao consumo de energia elétrica do imóvel, e quanto menor o consumo, maior será o desconto. Veja as faixas de desconto. Até 30 kWh mensais, o desconto é de 65%. De 31 kWh a 100 kWh, o desconto é de 40%. De 101 kWh a 220 kWh, o desconto é de 10%. Já a partir de 221 kWh, o cliente não recebe desconto. Já para clientes quilombolas e indígenas, o cálculo é diferente. De 50 kWh mensais, o desconto é de 100%. De 51 kWh a 100 kWh, é de 40%. De 101 a 220 kWh, é de 10% de desconto. Já a partir de 221 kWh, não há desconto. A partir de 221 kWh, o desconto é de 100% de desconto.